Vem, se tiver a pena pra mim, se tiver a pena Vem, se tiver a pena pra mim, se tiver a pena Vem, se tiver a pena pra mim, se tiver a pena Vem, se tiver a pena pra mim, 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 se tiver a A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. E aí já não me mudou apresentamos ao eleito juvenil de bale Esmar Há 7 moedas em mundo para cada homem Para esta noite, para Perjia, ele escolhe uma.